Então pessoal, você tem o cabelo fino que se quebra ou cai facilmente? Nota que a pele as vezes fica ressecada e quer prevenir a aparição de rugas e expressões faciais? Então você tem unhas frágeis com aquelas pequenas manchas ou linhas verticais? Então nesse vídeo nós vamos sugerir algumas vitaminas ricas em silício, biotina e vitamina A Entre muitos outros nutrientes que você vai poder tomar todos os dias no café da manhã ou no lanche Para fortalecer o interior do seu cabelo, peles e unhas Então as vitaminas elas são uma maneira simples e atrativa de tomar uma grande quantidade de vitaminas, minerais e outros nutrientes Como eu já falei, uma dessas vitaminas que vai beneficiar a aparência das nossas unhas e do nosso cabelo é o silício Então ele forma parte da estrutura do cabelo, da pele e das unhas Além disso, com o passar dos anos, nosso corpo vai perdendo esse mineral Especialmente a partir dos 40 anos e principalmente no caso das mulheres Já que a perda de hormônios durante a menopausa vai acelerar causando essa deficiência Um dos alimentos que é rico em silício é a aveia, a pera e o levedo de cerveja Sendo que essas vitaminas elas vão manter o cabelo forte e as unhas menos quebradiças Outra receita que nós temos também é a biotina A biotina ela também é chamada de vitamina H ou vitamina B7 Ela é um nutriente fundamental para muitos tecidos do organismo Como cabelo, unhas, especialmente quando elas são sensíveis e frágeis Essa biotina ela é encontrada na banana, no morango e em nozes também Outra vitamina que também nós podemos tomar para esse problema é a vitamina A Que ela está presente principalmente nos alimentos de cor laranja, verde e cores um pouco amareladas Não tão amareladas Elas vão nos ajudar a regenerar os tecidos e combater a secura da pele e também das unhas E essa vitamina ela pode ser encontrada na cenoura, no abacate e no leite E essas vitaminas também elas podem ser encontradas nas farmácias Se você quiser comprar tanto a vitamina A, quanto a vitamina H, quanto a vitamina E e entre outras Então pessoal, se vocês gostaram deste vídeo vocês curtam E se vocês gostaram vocês compartilhem para que outras pessoas também possam abrir esse vídeo e ter essas mesmas informações Qualquer coisa vocês podem colocar aqui embaixo que eu farei outros vídeos falando um pouco mais sobre outros assuntos Ok? Muito obrigado pessoal